Mantenha o nosso espírito esportivo, social e... Para te falar a verdade, eu me sinto constrangido de falar de ingresso em um clássico do Campeonato Brasileiro em Belo Horizonte, 27 de agosto, entre dois times com irmãos e que estão nas ondas do rebaixamento. Ter problema com o ingresso num jogo desse, eu considero uma situação até inusitável. Infelizmente, o que colocar a nossa disposição de ingresso na diretoria da América não concordou. Entende que feriu o regulamento e que não era uma atitude correta com a América. E tentou demover o Atlético de toda forma, inclusive com o constrangimento de ter que depositar 11 mil reais na conta do Atlético para pegar os ingressos. E não se disponibilizou ingresso a hora nenhuma, a América recorreu ao STJD, foi ao Rio, nosso advogado foi lá. E conseguiu eliminar, obrigando o Atlético a nos entregar 1.100 ingressos de 10 reais na arquibancada. O Atlético foi notificado, conversei com a federação, com o presidente da federação, com o Rodrigo, com o Eduardo, todo mundo. O Atlético já foi notificado, infelizmente até o momento não nos entregou os ingressos. O dinheiro está depositado na conta do Atlético e eu não sei o que falar para o STJD do América. A não ser pedir desculpas pela incompetência do futebol mineiro, porque isso é uma incompetência. Lamento muito, eu queria estar falando aqui do meu time, queria falar das coisas que estão acontecendo aqui, da luta que é o América na Série A, mas infelizmente estou falando de um assunto que eu considero totalmente fora de pauta, um assunto que não deveria ser trazido para a mídia.